Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brushfield 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente foi campeão do campeonato carioca aqui com a equipe do Fluminense que a gente foi muito bem nesse vídeo aqui para trazer quatro vídeos aqui quatro vídeos não nossa quatro vídeos é demais quatro jogos aqui pelo campeonato pelo campeonato brasileiro aí primeiro jogo vai ser contra o esporte mas primeiramente bora dar uma olhada aqui no ranking de técnicos aqui cantei ranking de clubes ranking de cante e não é aqui aqui o ranking de técnico aqui achei o ranking técnico a gente está aqui em quinto colocado ali com 515 pontos o melhor técnico aí é renato gaúcho e da equipe do vitória nosso renato gaúcho está no vitória ali ó a geofux está aí no curitiba a gente está aqui com a gente é o atual campeão aí do campeonato brasileiro bora em busca do bicampeonato também aqui do campeonato brasileiro a gente conseguiu ali alguns títulos a gente tem cinco títulos aí não é na carreira da gente bora que pegar o esporte e pelo campeonato brasileiro vou deixar essa formação acho em eu não sei se essa formação ia sair bem eu acho que eu vou botar no 442 encontrei aqui do esporte para ver se a gente sai bem no 442 vamos que vamos encontrar equipe do esporte isso galera vamos que vamos encontrar equipe do esporte ali 0 a 0 por enquanto é 1 a 0 pra gente começamos muito bem no primeiro tempo 1 a 0 ali tem a rasca e também faz 1 a 0 pra gente vamos que vamos aparecer segundo tempo bora dá uma olhada aqui a gente está fazendo muito bem 7 8 contra 3 63 por cento para contra 38 deles a gente ainda muito bem aqui na partida eu vou deixar assim vamos que vamos aparecer segundo tempo 1 a 0 empate o jogo ali na turma agora a gente faz mais um ali com o Douglas nossa empatado aqui com o Rogério a gente faz mais um nossa eles estão fazendo um cu muito rápido então bora fazer uma mudança vou botar aqui mais pra frente aqui Douglas eu vou botar aqui de cão aqui que tem marcação e deixa eu ver mais aqui no ataque para bício não 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 deixa ali o eletton mesmo é como que vão aparecer tanto do jogo 3 a 2 ali pra gente a 4 ali faz mais um ali pra gente nem fez nem sei que foi que fez mas a gente consegue a vitória ali 4 a 2 ali contra a equipe do esporte cadê aqui ó o Mike Wynn fez o 4 gole da gente e mina ele fez o terceiro a gente foi muito bem na rotada aí nessa primeira rotada do campeonato a gente vai estrear aqui pelo campeonato pela Libertadores para ver que a gente está aqui no grupo no grupo 6 grupo 6 tem o Hassis tem o Deportivo Itachira e eu tenho aqui o sul de América que ele vai pegar agora aí pela primeira rotada aí do campeonato pela Libertadores vamos que vamos aqui contra eles vou deixar no 4-4-2 vai ser em caça negra o jogo vou deixar no 4-4-2 jogou bem o do esporte mas que apesar que ele levou muito o gol né galera então eu vou botar no a formação que a gente estava jogando porque que nossa no estado a gente com essa formação aqui quase que a gente passa sem levar a culpa a gente só levou o gol aí na reta final do campeonato essa vai ser a formação contra a equipe do sul de América e vamos que vamos aí para esse primeiro tempo e isso galera fomos que vamos encontrar a equipe do sul de América ali 0 a 0 por enquanto aí nesse primeiro tempo a gente jogando em casa aí com o nosso sul de América ali 0 a 0 nós estamos jogando melhor em muito melhor na partida aí ele deram 6 chute contra 6 mas estão com a posse de bola deixa eu dar uma olhadinha aqui ó eu vou deixar o time assim ainda por enquanto vamos que vamos aí para esse segundo tempo e a cor da gente da legenda consegue abrir o placar ali nem sei quem foi que foi o golfe ela só se quer abrir o placar ali foi ali arascaeta ali fez um gozo aí pra gente bora pro ataque bora pro ataque Douglas aqui marcação no meu campo no ataque bora pro ataque Fabrício aqui no ataque Fabrício aqui na saca bora pro ataque ó Rodrigo Beckham aqui pelo meio é ser só essas duas mudanças então vamos que vamos bastante jogo com a série vai acabar o jogo e assim conseguimos uma boa vitória ali pela Libertadores pela fase de grupo agora vai pegar a equipe do Flamengo que é o terceiro colocado aqui do campeonato brasileiro estão aqui com três pontos também empatado ali com a gente vamos que vamos aí contra ele a gente nessa temporada aqui a gente vem atravessando uma boa fase aí contra a equipe do Flamengo bora tentar mais uma vitória aí contra ele para deixar essa formação com essa formação a gente joga muito bem contra ele galera então vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Flamengo vai ser dentro de casa aí com a nossa torcida e isso galera fomos que vamos aí contra a equipe do Flamengo ali 0 a 0 por enquanto ali contra eles bora ver como é que vai se sair no jogo né galera a gente vem jogando bem os últimos jogos aí a gente jogou com contra eles ó 9x1 contra 4x56% fós-bola de contra 44 deles bora ver aqui nosso time tá indo muito bem não tem ninguém muito cansado então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Flamengo vamos que vamos bora fazer um golzinho aí bora fazer um golzinho bora fazer uma mudança aqui no meu campo bora botar aqui Douglas aqui ó no lugar aqui de Gustavo Scarpa no ataque não bora botar aqui na saga aqui ó botar aqui o Rodrigo Becão e só essas duas mudanças por enquanto vamos que vamos emprestar este jogo e a corda ali Maicon pode ser o gol da vitória no Elite empatar ali vai acabar o jogo Wellington Silva no finalzinho esse aí boa vitória ali tem um gol no finalzinho ali de Wellington Silva jogou bem 9.7 e a nota de Wellington Silva ela passei um nota 10 ali fiz um gol ali no ao apagar das luzes ali para ver que estamos aqui na Libertadores aqui ó em primeiro colocado né galera a gente consiga não estamos em segundo colocado vamos gravar aqui na Série A bora ver aqui Nacional Série A Campeonato Brasileiro aqui ó a gente está aqui em terceiro colocado ali com 6 pontos vamos buscar aí do bicampeonato aí brasileiro mas também aqui bora em busca do bicampeonato pela Libertadores também bora pegar agora a equipe do Racing vai ser fora de casa o jogo eu vou deixar essa informação não agora não sei deixa eu dar uma olhadinha aqui no jogo que vai ser na próxima rodada aqui não aí não né aí não é aqui ó bora ver que a gente vai pegar aqui equipe do do Bahia vai ser um jogo difícil vai ser pela Série A depois vem pela Libertadores vai ser fora de casa o jogo então vou jogar o time de titular no próximo jogo vai ser contra o Bahia bora ver a gente pode botar o time reserva lá contra o Bahia vamos que vamos encontrar aqui do Racing vou deixar esse mesmo aqui eu acho hein galera não sei vou botar no 442 bora jogar no 442 bora ver se a gente se sai bem contra agora contra a equipe do Racing é isso aí só essa mudança não vamos dar ninguém vamos que vamos encontrar a equipe do Racing é isso aí galera vamos que vamos encontrar a equipe do Racing ali pela Libertadores da América acorda ali ali Michael faz uma sala ali pra gente tem amarelado ali Emmanuel deles bora ver que a gente tá um jogo equilibrado estão gostando mais a gols mas a gente conseguiu ali abrir o placar no primeiro tempo deixa eu ver aqui ó a mina tá cansado a mina tá cansado mas eu acho que dá pra ele se segurar mais um pouco vamos que vamos ir pra esse segundo tempo com uma cela ali pra gente bora fazer uma mudança bora botar aqui ó bora botar aqui Rodrigo Becão bora botar aqui no meu campo deixa eu ver Gustavo Scarpa dá pra jogar mas bora mudar bora botar aqui o Digão aqui Digão vem entrando bem nos últimos jogos aí nosso garoto na base então bora botar ele aí e isso eu vou deixar o Wellington o Wellington fecou no finalzinho do jogo lá bora ver se ele pode fazer mais um pra gente 1 a 0 ali pra gente é a 2 a 0 ali Douglas ali faz 2 a 0 pra gente consegue uma boa vitória aí e estamos na liderança eu acho bora dar uma olhada aqui da Libertadores Nacional aqui Libertadores estamos aqui aí na liderança ali com 6 pontos próxima rodada vamos pegar aqui a equipe do Deportivo Tachira aí vai ser um jogo difícil mas na próxima rodada aqui vamos jogar aqui contra a equipe do Bahia pela série bora tentar eu acho eu vou botar um time reserva contra eles mas vai ser no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 E aí